E Vanderlei Luxemburgo foi demitido do Palmeiras depois da derrota pro Curitiba na noite dessa quarta-feira, no vídeo de hoje do canal do Nicola. Todos os bastidores da demissão, vou te contar quanto o Palmeiras vai pagar de multa e qual é o técnico dos sonhos do presidente Maurício Gagliotti. Tem informações também a respeito do grande jogo entre São Paulo e Fortaleza, jogo dos mais malucos com uma arbitragem horrorosa e o placar de 3x3. Detalhes sobre a perda de um patrocínio do Santos por causa de Robinho, quanto o Santos deixa de faturar com a saída do patrocinador. Vou falar ainda sobre a estreia com vitória de Wagner Mancini no Corinthians, com direito a uma grande atuação de Walter. O tropeço do Atlético Mineiro, mais uma vitória do Internacional e a chance de o Flamengo se tornar líder do Campeonato Brasileiro nessa quinta-feira. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar as informações sobre tudo que eu te prometi agora há pouco, dá uma olhada nesse recado legal. Se você é daqueles que entende tudo de esporte e quer começar a acompanhar o futebol de um jeito um pouquinho diferente, tá mais do que na hora de conhecer a Betano. A Betano é uma casa de apostas presente em cinco países diferentes da Europa e que chega com tudo ao Brasil. Com a Betano você pode fazer suas apostas em qualquer dia e em qualquer lugar. É super simples e rápido, basta acessar o site pelo computador, celular ou até fazer o download do aplicativo disponível para Android. Acessando o site, além das dezenas de esportes e mercados disponíveis, você ainda tem a chance de participar de missões semanais e ganhar bônus e prêmios sem depender dos resultados. E apostar na Betano é facílimo. A Betano oferece ferramentas únicas como o Match Combo, que permite combinar mercados diferentes no mesmo jogo, como o caso de Flamengo e Red Bull Bragantino. Ativando a opção é possível selecionar, por exemplo, vitória do Flamengo e mais de dois gols e meio no jogo. Após colocar o valor da aposta, no caso R$ 50, é confirmar e começar a torcer. Cadastre-se agora mesmo no site betano.com através do link que tá na descrição desse vídeo e receba um bônus de boas-vindas de 100% do seu primeiro depósito. E não se esqueça, apostar deve ser algo divertido sempre. Se deixou de ser, tá mais do que na hora de você parar. Jogue sempre com responsabilidade. Betano Brasil, o jogo começa agora. Bora começar o vídeo falando sobre o jogaço entre Fortaleza e São Paulo 3x3, partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Não confunda, tá? Todos os outros jogos que eu vou contar daqui pra frente são válidos pelo Campeonato Brasileiro. A CBF decidiu antecipar essa partida entre Fortaleza e São Paulo. Primeiro confronto disputado na noite dessa quarta-feira no Castelão. Partida de volta no Morumbi no dia 28 de outubro. 3x3 num jogo cheio de idas e vindas. O Fortaleza abriu o placar com o David aos 6. Aos 16 o Brenner empatou. O Fortaleza voltou a ficar na frente com o Tinga aos 21. E no finalzinho do primeiro tempo, aos 44, o Luciano fez o 2x2. Veio o segundo tempo e o Felipe Alves foi expulso, o goleiro do Fortaleza, por uma falta cometida no Brenner fora da área. Lance que demorou 10 minutos até toda a validação. O árbitro contou com a ajuda do árbitro de vídeo. Um lance bem discutível. Muita gente não teria expulsado o Felipe Alves. Bom, mesmo com o jogador a menos, o Fortaleza chegou ao gol do 3x2. Gol marcado pelo Gabriel Dias aos 65. Pouco depois o Yuri César teve a chance de fazer o 4x2. Acabou acertando o travessão. Mas o Carlinhos, lateral esquerdo do Fortaleza, que estava sendo substituído, acabou sendo expulso e o Fortaleza terminou a partida com 2x2. Foi muita pressão do São Paulo. E o Tricolor conseguiu chegar ao gol do empate do 3x3. Mais uma vez com o Brenner aos 95. Ainda houve tempo para que o São Paulo até marcasse um quarto gol. Mas no final das contas, 3x3. O jogo só não foi melhor por causa do árbitro, que conseguiu inventar demais. Chamou atenção, tentou chamar atenção a todo instante. De qualquer maneira, bom resultado para o Rogério Ceni, que teve dois jogadores a menos. Resultado discutível para o Fernando Diniz do São Paulo. Até porque o Tricolor teve a chance de voltar para São Paulo com uma vantagem mais folgada. De qualquer maneira, a partir de agora, o Diniz e o São Paulo jogam por qualquer vitória na partida de volta para passar a próxima fase. Queria lembrar que o São Paulo teve interrompida a sequência de duas vitórias consecutivas. Vitórias contra Atlético Goianiense e Palmeiras. Ambas pelo Campeonato Brasileiro. Dois jogos em que o São Paulo não tomou gol. Sistema defensivo do Tricolor, que funcionou muito bem nesses dois jogos. Não foi bem na partida no Castelão. Tudo aberto. Jogo bem legal na partida de volta, com certeza. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro e Internacional, que passaram a dividir a liderança do Campeonato Brasileiro a partir dos jogos dessa quarta-feira. Tudo porque o Atlético Mineiro empatou em casa com o Fluminense. Não fez um bom primeiro tempo. Foi muito bem marcado pelo time do Odair Helman. O Fluminense, inclusive, saiu na frente com o gol do Caio Paulista aos 20 do primeiro tempo. Veio o segundo tempo. O Atlético melhorou a partir de algumas mexidas, especialmente no posicionamento e na intensidade do time. Mexidas do Sampaoli. E o gol de empate, o gol da Arana, saiu aos sete minutos do segundo tempo. Houve muito tempo para que o Atlético fosse buscar o gol da vitória. O Atlético não conseguiu furar a boa defesa do Fluminense. Muriel, que costuma falhar bastante, fez bom o jogo. E o Fluminense ainda teve oportunidades em contra-ataques até para sair com a vitória no Mineirão. Com o empate com gosto de tropeço, o Atlético foi para 31 pontos e se viu igualar ao Internacional, que venceu fora de casa 5x3 contra o Sport, jogo na Ilha do Retiro. Jogo repleto de gols e com uma grande atuação do Patrick. Patrick, que já jogou no Sport e até pelo respeito que tem ao Leão, não comemorou os dois gols que fez pelo Internacional. O Eduardo Cudê, técnico do Inter, resolveu poupar alguns dos titulares, entre eles o Galhardo, que só entrou nos minutos finais. O Internacional foi muito bem ofensivamente, mas muito mal defensivamente. Os três gols sofridos pelo Inter, quase todos em bolas levantadas da área. Muita dificuldade do Internacional. De qualquer maneira, vitória fundamental para o Colorado, que emplacou a terceira vitória seguida. E depois de um momento de alguma dificuldade no Campeonato Brasileiro, também na Libertadores da América, é, nesse exato momento, o vice-líder do Campeonato, com a mesma pontuação do Atlético Mineiro. Eles têm 31 pontos. A vantagem do Atlético está no número de vitórias. Dez vitórias do Atlético contra nove do Internacional. Tem também o fato de o Galhardo ter uma partida a menos do que o Colorado. E o técnico Wagner Mancini estreou com vitória à frente do Corinthians. Vitória por 1x0 em cima do Atlético Paranense. Jogo na Arena da Baixada. Partida que teve como grande destaque o goleiro Walter, que substituiu o Cássio. Cássio foi expulso na última partida, na derrota para o Ceará, por 2x1. E o Walter, que é seu reserva, entrou e pegou absolutamente tudo, especialmente no segundo tempo. O Corinthians venceu e, com isso, conseguiu quebrar uma sequência de cinco jogos sem vitória. Eram três empates e duas derrotas. O time que estava na zona do rebaixamento, com esses três pontos, pulou para o 14º lugar, com 18 pontos ganhos. Já o Atlético Paranense entrou na zona do rebaixamento. É, nesse exato momento, o 18º colocado com apenas 15 pontos conquistados. O gol do Corinthians saiu aos 50 do segundo tempo. Gol marcado pelo Everaldo. Uma participação extremamente importante do Xavier, volante revelado na base. Uma das novidades do Coelho, mas o Coelho não se sabia ao certo porquê. Não insistiu no Xavier. Xavier roubou a bola, tocou para o Everaldo, que tocou na saída do Jandri para fazer o gol chorado. E talvez nem merecido, porque a partida... Primeiro tempo foi bem equilibrado, com o Corinthians até sofrendo bem pouco. Segundo tempo bem diferente, com o Atlético Paranense dominando as ações, criando uma série de oportunidades e parando sempre no Walter. O Corinthians não conseguia contra-atacar. A situação ficou pior ainda quando o Bruno Mendes, a 15 minutos do fim, acertou o Renato Kaiser com um soco, com uma cotovelada, acabou sendo expulso. O Corinthians terminava a partida com uma menos sofrendo pressão. Estava bem feliz com o empate quando surgiu o gol da vitória. E agora a grande pergunta que fica no Corinthians é, será que o Walter será mantido como goleiro do Corinthians? Para mim, o Cássio tem que voltar no banco de reservas. O Walter merece a condição de titular, até porque o Cássio vinha falhando regularmente nas últimas partidas do Timão. Bora falar agora sobre o Santos, com derrota para o Atlético-Uniense em casa e prejuízo pela contratação do Robinho. Vou começar falando sobre a derrota, surpreendente para o Atlético-Uniense. É bem verdade que o Santos teve uma série de problemas. Lucas Veríssimo e Marinho, por exemplo, foram poupados, sentindo desconfortos musculares. Sanches Jets falque há bastante tempo contundido. Soteudo estava servindo a seleção venezuelana. E com um time bem remendado, o Santos não fez um bom jogo. Pelo contrário, fez um jogo ruim. E acabou perdendo para o Atlético-Uniense na primeira partida do Dragão, sem o Wagner Mancini. O gol nasce de uma baita jogada do Janderson, atacante emprestado pelo Corinthians. Ele rola para o Chico, que bate no ângulo, sem chance para o João Paulo. Com a derrota, o Santos viu quebrado uma sequência de 12 jogos sem perder. E também desperdiçou a oportunidade de entrar no G4. Sendo assim, acabou parando na sexta colocação com 24 pontos ganhos. O Atlético-Uniense deu mais um salto, já tem 21 pontos conquistados. E ocupa a nona colocação, segunda vitória consecutiva do Atlético-Uniense. Para completar, precisa falar sobre Robinho. Robinho, que tem treinado com os companheiros, já teve sua contratação aprovada pelo Conselho Fiscal. Resta apenas que ele seja aprovado agora pelo Conselho Deliberativo, para que possa ter condição de jogo. Robinho esteve na Vila Belmiro para assistir ao jogo do Santos. Saiu faltando 3, 4, 5 minutos, com o placar de 1 a 0 já decidido a favor do Atlético-Uniense. E a grande novidade da quarta-feira envolvendo o Robinho foi a notícia de que a Ortopride deixou de patrocinar o Santos por causa da contratação do Robinho. Tudo por causa da condenação que o atacante tem na Itália. Uma condenação em primeira instância, por conta de violência sexual. A Ortopride não gostou da contratação do Robinho e de toda a repercussão negativa, especialmente nas redes sociais. Por isso decidiu romper o contrato de patrocínio. O que eu queria te contar como exclusividade é quanto o Santos faturava nesse contrato com a Ortopride. 2 milhões de reais por um contrato de 24 meses mais 400 mil reais em permuta. Pacote total de 2 milhões e 400 mil dividindo por 24 meses. A gente está falando de algo na casa de 100 mil reais por mês. É essa perda, o prejuízo que o Santos tem com a rescisão desse contrato. Preciso te contar também que a Ortopride e o Santos já tinham alguns problemas recentes. Desde a época da pandemia, a Ortopride chegou a cogitar a possibilidade de rescindir o contrato por conta da crise, da pandemia, da falta de receitas. E agora o Santos se viu sem seu patrocinador. A expectativa, a esperança do Santos é de que seja somente esse patrocinador a rescindir o contrato por causa da chegada do Robinho. Bora falar sobre a demissão de Vanderlei Luxemburgo. Ela aconteceu às 23h35, 11h35 da noite, mais de 3h30 depois da derrota do Palmeiras para o Curitiba, 3x1 em pleno Allianz Parque. O jogo começou às 6h da tarde, o Palmeiras fez outra partida horrorosa. Terceira derrota seguida do Palmeiras, o Palmeiras que vinha de uma sequência de 20 jogos sem perder. É bem verdade que com uma série de empates, perdeu para o Botafogo, perdeu para o São Paulo no último sábado e voltou a ser derrotado agora pelo Curitiba, um dos piores times como visitante do campeonato. O 3x1 deixou a impressão de que o Vanderlei Luxemburgo seria demitido. Inclusive, surgiram informações tão logo a partida terminou de que o Luxa pediu demissão. Conversei com o pessoal que trabalha com o Luxemburgo e todos garantiram que o Luxemburgo não pediria demissão em hipótese alguma diante das circunstâncias dessa quarta-feira. O que aconteceu? Por que houve um intervalo de 3h30 entre o jogo e o ato de demitir o técnico do Palmeiras? O presidente Maurício Gagliotti decidiu ir à academia de futebol, onde o Palmeiras tem seu centro de treinamento, reunir os diretores mais importantes, reunir pessoas do departamento de futebol para debater a respeito do que fazer com o Luxa. E foi nessa reunião que tomou-se a decisão da demissão. O Gagliotti era pressionado desde o último sábado na derrota para o São Paulo em casa a demitir o Luxemburgo. O Gagliotti foi aquele que mais resistiu em relação a essa dispensa. Informação importante e também exclusiva. Quanto vai custar o Palmeiras a demissão do Luxa? Um mês de salário, esse é o valor da multa recisória. O Luxemburgo fatura 600 mil reais por mês, ou seja, o Palmeiras vai ter de desembolsar 600 mil pro treinador, que assumiu o clube no começo do ano, tem 17 vitórias, 14 empates, 5 derrotas, 52 gols pró, 27 gols contra. Conseguiu conquistar o título do Campeonato Paulista, é líder do seu grupo na Libertadores, mas faz campanha horrorosa no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras nesse exato momento está a 9 pontos dos líderes Atlético Mineiro e Internacional. O Palmeiras ocupa só a sétima colocação no Campeonato Brasileiro, título bem distante. Bora falar agora sobre como é que funciona a busca por um novo treinador. Como a demissão se deu às 11h35 da noite, não vou te dizer que o Palmeiras já está procurando o treinador. A informação que eu quero dividir com você veio de uma pessoa muito próxima, o Maurício Gagliotti, que me contou que o nome preferido do presidente do Palmeiras, e esse nome de preferência vem de bastante tempo, é de Miguel Ángel Ramírez, técnico espanhol que comanda com muito sucesso o Independiente Del Valle. Talvez um dos times mais bem treinados do futebol na América do Sul, com muita qualidade, com muita utilização das categorias de base. O Palmeiras vem aproveitando bastante também a base nas últimas semanas, nos últimos meses. Talvez também por isso, o Maurício Gagliotti goste tanto do técnico espanhol. Repito, não tenho a informação de que já existe negociação, não sei nem se vai se dar prioridade em relação ao Miguel Ángel Ramírez. O que eu posso te contar é que o técnico dos sonhos, o técnico preferido do Gagliotti, em todas as últimas conversas, quando se falou sobre treinador, sempre foi o do Miguel Ángel Ramírez. Outros estrangeiros também são bastante especulados, aí mais pelo torcedor. O torcedor do Palmeiras fala bastante sobre o Reins, argentino, que desde março não trabalha mais no Vélez Sarsfield, já trabalhou no Argentino Júnior, no Godoy Cruz, e seu último trabalho foi no Vélez Sarsfield. Ele não tem grandes títulos, grandes conquistas, mas costuma fazer seus jogadores evoluírem demais. E até por isso, as negociações desses atletas costumam ser com clubes do exterior por valores bem legais. Outro técnico, também especulado pelo torcedor, é o Arce, o paraguaio, com enorme história como lateral direito do Palmeiras, que faz trabalho muito legal à frente do Serro Portinho, recentemente foi campeão paraguaio. O grande ponto é que o Arce, apesar de gostar da ideia de trabalhar no Brasil, especialmente no Palmeiras, não costuma rescindir seus contratos. Ele tem vínculo com o Serro até dezembro do ano que vem. Bom, pessoal, eram todas essas as informações, impressões e opiniões que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificação toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para fechar, queria lembrar que você pode vir a membro do canal do Nicola e ter direito a uma série de vantagens, como, por exemplo, receber informações via WhatsApp em primeira mão se você estiver nas categorias Bola de Ouro e Lenda Mundial. Essa informação sobre a multa rescisória do Lucha e sobre o fato de o presidente do Palmeiras gostar bastante de Miguel Angel Ramirez, o pessoal do Bola de Ouro e do Lenda Mundial já soube desde a madrugada. Beleza? A gente se vê de tarde. Tchau, tchau!